Ah, mas eu faço o que eu quero da minha vida. Não, você não pode fazer o que você quer da sua vida. Imagine que você vá fazer uma longa viagem de navio. O Titanic 2. Você vai fazer uma viagem maravilhosa. E você tem dinheiro, você vai lá e compra uma cabine inteira pra você. Uma suíte com ar-condicionado, com tudo. E um belo dia, como você comprou aquele pedacinho da cabine ali, você resolve fazer um furo embaixo da sua cabine, pra poder entrar um pouco de água do mar, que você quer ir pescando ali. Não, mas você tá fazendo é na sua cabine, não foi você que comprou. Acontece que o furo que você faz na sua cabine, vai afundar o navio inteiro. É essa solidariedade efetiva do mal. Quando eu permito dentro da minha casa, que alguém da minha família faça um rombo na sua cabine, que alguém da minha família traga o pecado pra dentro da minha casa, a minha família inteira começa a afundar. Por isso o demônio hoje está lançando cada vez mais, esses dois espíritos terríveis, que ele usa vários nomes, é uma verdadeira legião da vaidade e do orgulho. O orgulho é dizer, eu não preciso de Deus. E às vezes você vê até na igreja, o sujeito na ação de graças, e lá louvar e agradecer a Deus, porque tudo que ele conseguiu na vida foi com o próprio esforço dele. Tudo que eu consegui foi com a minha luta, com a minha garra, com o meu esforço. E onde ficou a graça de Deus?